Olha só, vamos falando agora, gente, sobre a Feira Livre? Pois é, gente, o novo espaço da Feira Central, construído na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil, a NOB, na área central aqui de Três Lagoas, será inaugurado agora no dia 3 de dezembro. O novo espaço da Feira Central de Três Lagoas foi construído em uma área total de 5.500 metros quadrados e tem 200 boxes, 42 unidades para espaços gourmets, 130 vagas para estacionamento e ainda contará com depósito, área administrativa e banheiros feminino e masculino. A Feira Central vai funcionar três vezes na semana, às segundas e quartas-feiras, das 17 às 23 horas e aos sábados, das 5 às 12 horas. Há anos, a Feira Livre de Três Lagoas funciona na Avenida Rosário Congro, no centro da cidade, onde os feirantes montam as suas barracas. Mas, a partir de dezembro, eles contarão com o espaço mais apropriado, adequado para o trabalho e também para receber a população. E os feirantes estão na contagem regressiva para a inauguração do novo espaço. A Feirante Rose não vê a hora de começar a trabalhar no novo espaço. A expectativa é muito grande, a gente está, assim, muito feliz por esse empreendimento. Vai evitar muitas coisas para nós, feirantes, né? Tipo, assim, poeira, chuva. É um, assim, a gente tem que pegar com unhas e dentes, né? E agradecer muito ao prefeito, a todos que empenharam esse grande empreendimento para todos nós. Graças a Deus, estamos muito felizes. Vocês já definiram o local lá que vocês vão ficar? Sim, já fomos lá. Assim, primeiro foram os lá de hortifruti, né? E agora vão à praça de alimentação, para ver direitinho, pegar a chave e levar os empreendimentos para a gente trabalhar. Você acha que vai ser melhor lá do que aqui? Nossa, Ana, com certeza, com certeza. Vai ser uma bênção mesmo. Muito, muito confortável para a gente, Feirante, e para as pessoas, né? Para os nossos amigos que vão lá nos prestigiar. Valdemir Gonzaga, o caju, como é conhecido, há anos aguarda por um espaço adequado para os feirantes. Eu sou feirante há 25 anos, né? E antes eu mexia com carne de porco na feira, eu mexia com suíno na feira. Aí depois que a feira aconteceu, a feira das quarta-feiras, que foi a primeira, que nasceu aqui em Trilagoso, né? Junto com a feira livre, eu comecei a mexer com caldo de cana e também com comida, né? O arroz carreteiro, a tombada mineira e o frango em queirol, para que eu sirvo na feira. E nós estamos, assim, muito felizes, né? Por o espaço da gente estar... Hoje está trabalhando num lugar aberto, você está vendo aqui, você está aqui vendo que o poeirão que está aqui, nós estamos trabalhando, assim, infelizmente, não tem como melhorar a situação. E nós estamos muito felizes, né, Ana? Porque o nosso prefeito, assim, sensibilizou, ele é um caracido, conferante, né? Ele é uma pessoa que frequenta muita feira, está aqui sempre aqui junto conosco. E quando eu era presidente da feira, eu troquei muita ideia a respeito da situação. Aí eu não sou hoje mais presidente, mas faz parte da ajuda da diretoria. E nós estamos muito felizes, né? A diretoria, em nome do nosso presidente, Ramed, o Vadim, que é o gerente da feira, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, hoje, nós estamos muito felizes por o fato de nós estarmos hoje dar, assim, uma dignidade para os feirantes trabalhar com mais responsabilidade, com mais higiene. E também, né, o pessoal, os frequentadores da feira, os visitantes, turistas. Nessa cidade, você pensa que não, mas é muito turista em Trelagoso. Então, com as empresas grandes que vêm para cá, né? Então, tem muitas pessoas de fora que vêm prestigiar a feira nossa. E nós estamos muito felizes. Você acreditava, Caju, tanto tempo já trabalhando na feira que vocês pudessem ter esse espaço que é um sonho, uma reivindicação antiga dos feirantes, né? Ô, Ana, o que eu vou falar aqui pode até algumas pessoas, politicamente, não gostar do que eu vou falar. Mas, do momento que o Anjo Guerreiro entrou na feira, a primeira coisa que ele procurou, a opção entre a minha pessoa, que ele ia construir uma área para nós. e tanto é que ele buscou, né, o desminimamento da União para o município e ele correu atrás de emenda e uns veem, outros não vieram. E ele, da maneira que você meteu o peito e fez a feira acontecer. Hoje é uma realidade. E aí